Música Fala galera, beleza? Sou o Diz, bem-vindos a mais um vídeo da Robocidal TV E hoje nós vamos falar de que? Orient! Novo mangá de Shinobu Otaka, autora de Mag, né? Só que o mangá começou muito frenético, já falei isso em alguns outros reviews Mas agora acho que ele vai dar a acalmada necessária Pra gente conhecer um pouco melhor a história, ela progredir de uma maneira mais calma E talvez até um pouco mais interessante, né? Acabou a luta contra o Kishin e o Naotora tá tirando total uma com a cara do Musashi Chegando pra ele, ah, você ainda é fraco E o fraco tá escrito em letras de garrafais, põe a mãozinha na cabeça dele assim Ah, tá tudo bem, seu fraquinho Ainda tira mais uma na cara dele dando o cristal do Kishin lá pra ele, ó Esse aqui ia ser o prêmio por não ter conseguido sua primeira vitória contra o Kishin O que deixou o moleque mais puto ainda E apesar de eu ter colocado o nome desse review de Musashi, o chato Eu concordo com ele, gostei dele ir lá pra cima Do Naotora, falar o que ele pensava mesmo Ele mesmo já evoluiu quanto a isso Ele sofria de não poder falar as coisas Tipo, se esconder o que ele queria ser no mundo dominado lá pelos Onis Então foi legal isso E aí o Takeda, né? O Naotora dá essa pista Tipo, ó, agora vai, vai você matar seus Kishins aí Procura eles E aí com o cristal, achei legal que eles voltam pra casa Pra poder dar uma olhada no pergaminho, né? E tem, ele, o Kodiro lembra que tem um Um Bush, né? Um guerreiro olhando pra um negócio assim exatamente E aí a conversa deles foi bem legal Do Musashi falando Ah, mas esses padrões aqui são iguais Tipo, acho que isso aqui é um caleidoscópio E aí o Kodiro mata a charada Ah, mas esses padrões aqui Você não acha que são os Onis? Realmente são E aí eles conseguem entender que aquilo ali Tipo, sei lá, um caleidoscópico Uma luneta caleidoscópica Pra encontrar os Kishins Só tem que entender como funciona, né? Porque, tipo, vai procurar, mas como? Que solta um raio Igual no Shadow of the Colossus Apontando pro próximo Kishin E gostei que a série vai dar um respiro, pelo menos Eu quero conhecer melhor esses personagens Um pouquinho mais desse mundo E sem ser essa porradaria frenética Todo o tempo todo Foi bem legal, foi legal Mas eu acho que agora a série vai dar uma acalmada Vai dar uma respirada E vai ficar bem legal O traço é... Não tô achando assim tão bom Quanto nos momentos auge, assim, de Mag Porque o traço de Mag Pra mim é fantástico Esse eu tô achando talvez um pouco mais simplificado É muito foda As composições de cena que a Otaka faz Mas o tamanhão do Kishin O nível de detalhes que tudo tinha Era muito foda Mas algumas coisas assim Tô achando o traço talvez meio simples Mas sei lá Talvez seja só um pouco de implicância minha Com o mangá que ainda não... Tipo, eu tô lendo com Mag na cabeça, né? E Mag, sei lá Foi um mangá que me pegou muito de surpresa Eu não imaginava que era tão bom Então, tô esperando aí que o Orient chegue no nível do Mag E é isso que eu quero Tanto em traço, quanto em história Conto em tudo E é isso aí, galera Obrigado aí por assistirem o vídeo Foi meio curtinho Não tinha muito o que falar desse capítulo Mas quem tá gostando Quem tá lendo o mangá, por favor Não deixem de comentar Vamos debater as paradas Obrigado por estarem assistindo esses vídeos Que praticamente ninguém está assistindo Então, se você está assistindo Você é meu herói Eu te amo, cara Cara ou mulher ou pessoa Ou velho ou idoso Todos são bem-vindos Aqui na Romance Dawn TV Obrigado mesmo Todo mundo que assiste Que dá essa moral Não deixem de se inscrever no canal Se você não tá inscrito Dá o joinha Me seguir lá no Instagram Porque eu tô fazendo uns reviews De outros mangás lá também Então você me segue Porque a Romance Dawn também tá lá no IGTV Plataforma de vídeo do Instagram E é isso aí, galera Beijo, me liga, brigadão Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho